Aqui há uma convivência muito fraterna, uma convivência de irmãos de luta e irmãs de luta, pelo mesmo objetivo, a luta para a gente fazer algo que o nosso querido secretário de Direitos Humanos falou. Uma coisa simples, o que nós fazemos aqui é aperfeiçoar, melhorar a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, porque só fazendo isso é que nós construímos, de fato, uma sociedade baseada em valores que preservam a diferença, que não transformam a diferença em intolerância, que não transformam a diferença numa perseguição fundamentalista qualquer. Obrigada.